Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostava de fazer numa nota introdutória o enquadramento do tema em discussão sobre a importância da organização do tempo de trabalho e das modalidades hoje em dia praticadas, cruzando-as com os objetivos e a realidade que temos à nossa disposição na análise do Livre Verde sobre as Relações Laborais 2016, que foi lançado pelo Governo no passado mês de março. Com efeito, a organização do tempo de trabalho é um dos mais importantes temas da agenda das relações de trabalho, sobretudo laboral, pelo que representa de avanço na qualidade de vida das trabalhadoras e dos trabalhadores, desde sempre em discussão, não só a nível europeu, mas também mundial, presente nomeadamente nas convenções e recomendações da Organização Internacional de Trabalho. Segundo acordo, eu lembro-me que o segundo Acordo Quadro Europeu, negociado a nível tripartido pela Confederação Europeia de Sindicatos, da então Unicee, atualmente Business Europe e dos Governos através do CIP, Centro Europeu de Empresas Públicas, acordo, aliás, convertido posteriormente em diretiva europeia, foi precisamente sobre o trabalho a tempo parcial. Também já nos anos 90, mais precisamente a 23 de novembro de 93, a diretiva 93-104-CE, a que se seguiu, 10 anos passados, a diretiva 23-88-CE, de 4 de novembro de 2003. Ambas, do Parlamento Europeu e do Conselho, incidem sobre determinados aspectos da organização do tempo de trabalho, nomeadamente no que toca a pausas, períodos de descanso, certos aspectos do trabalho noturno, trabalho por turnos, ritmos de trabalho, etc. A diretiva de 2003, nos seus considerandos ponto 10, refere taxativamente a situação dos trabalhadores noturnos e dos trabalhadores por turnos exige que o nível de proteção de que gozam em matéria de segurança e de saúde seja compatível com a natureza das suas tarefas e que os serviços e meios de proteção e de prevenção estejam organizados e funcionem de forma eficaz. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também em Portugal, e no respeito tanto ao trabalho por turnos como ao trabalho noturno, houve a preocupação das regras de segurança e saúde no trabalho fazerem parte do núcleo de direitos dos trabalhadores, podendo apenas ser regulados por convenção coletiva, se esta dispuser em sentido mais favorável aos trabalhadores, princípio do tratamento mais favorável, introduzido pelo Governo Socialista na revisão do Código de Trabalho de 2009. Esta perspectiva do estabelecimento de relações laborais equilibradas tem estado sempre presente nos diferentes governos socialistas, na visão moderna de que o trabalho, assuma ele as formas que assumir, não pode ser encarado como uma espécie de tortura cotidiana, de diminuição da dignidade da trabalhadora ou do trabalhador, mas sim basear-se em tarefas e responsabilidades que possam contribuir para o enriquecimento pessoal de quem trabalha, estimulando a sua criatividade e competência, fatores de dignidade, de realização e de felicidade, como ontem foi realçado pela perita da Organização Internacional do Trabalho, Maria Luz Vega, na audição promovida pela 10ª Comissão em parceria com a OIT, uma nova linguagem e uma nova ambição para o trabalho. Deixem-me agora recordar as palavras do prefácio do Livre Verde sobre as Relações Laborais, prefácio da autoria do Ministro Vieira da Silva, cruzando-a com as referências já anunciadas sob a organização do tempo de trabalho. O fenómeno da globalização, em articulação com o desenvolvimento galopante das novas tecnologias, tem vindo a operar uma enorme e rápida mudança no mundo do trabalho à escala mundial. Realidades como a generalização da deslocalização de unidades produtivas, a polarização do emprego associada ao crescimento das formas atípicas de trabalho, ou trabalho por turnos, bem como os imperativos crescentes de adaptação às novas condições de competitividade global, tem vindo a levantar sérios desafios às lógicas de produção e de organização das relações laborais. Entre 2011 e 2015, assistimos a um pesado processo de desregulação e, principalmente, de individualização das relações laborais em Portugal, em detrimento do diálogo social, da contratação coletiva e de relações laborais equilibradas, com um alargamento significativo do espaço social da chamada precariedade. Tenho a convicção, diz o Ministro, de que esse não é o caminho e que é necessário construir condições para um novo consenso social que contrarie essa tendência excessiva de individualização das relações laborais, que afirma o diálogo social como vantagem estratégica da negociação, nomeadamente para as dinâmicas do investimento no país. Para esta reflexão ampla e partilhada, assume particular importância a dimensão do diálogo social, como, aliás, está subjacente no acordo de princípio celebrado entre o Governo e a maioria dos parceiros sociais com assento na Consistração Permanente de Consistração Social em final de dezembro de 2016, respondendo, desculpem-o à parte, possivelmente à pergunta do Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Prosseguindo, acredito que o diálogo social é um fator de ajustamento como existirão poucos. Dúvidas não poderão existir. De que a sustentabilidade das reformas do mercado de trabalho é muito superior quando estas são feitas com base em processos alargados e sólidos de diálogo social. O objetivo primordial deste Livro Verde é contribuir para uma reflexão informada sobre a última década do mercado de trabalho em Portugal. Trata-se de um instrumento de conhecimento que oferece uma avaliação integrada, no quadro laboral, assente num vasto conjunto de indicadores objetivos que permitem refletir criticamente sobre o atual sistema de relações laborais. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, curiosamente, estes últimos três parágrafos estão em evidência no site do Sindicato de Professores da Zona Norte, um sindicato social-democrata, o que só vem reforçar a importância da estratégia do Livro Verde e, já agora, a independência do sindicato. Ao longo destes quase anos e meio de governo do Partido Socialista, justo é destacar que uma das suas mais evidentes prioridades foi banalizar a normalidade democrática, retirando a imprevisibilidade dos constantes ataques a cortes ou nos salários e pensões, ataques a direitos, restituindo aos portugueses e portuguesas rendimentos, segurança, dignidade e estabilidade institucional, como tem sido, aliás, referido como marca positiva deste governo pelo Sr. Presidente da República. Aumentámos o salário mínimo, restabelecemos as 35 horas para a função pública, revogámos a vergonhosa requalificação, humilhante porta aberta para os despedimentos, consagrámos a valorização profissional dos trabalhadores públicos numa ótica de inclusão e de aproveitamento dos recursos humanos, apresentámos soluções para a resolução da injustiça das longas carreiras contributivas, mas, sobretudo, defendendo sempre a perspectiva que não existe uma verdadeira democracia sem coesão social e que esta implica ter serviços públicos de qualidade acessíveis a todos os cidadãos, uma distribuição da riqueza partilhada e equitativa, a igualdade de oportunidades entre mulheres e homens, assumida como prioridade e o mercado de trabalho a funcionar de forma regrada, protegida e competitiva. Ora, este objetivo para o mercado de trabalho só poderá ser atingido se o governo continuar o seu combate em três frentes principais, combate à segmentação, combate à precariedade e reforço das condições necessárias à dinamização e concretização da negociação coletiva e, sobretudo, dos seus resultados. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para o Partido Socialista, é evidente que o princípio e a lei devem priorizar o trabalho diurno como forma de trabalho adequada aos trabalhadores e trabalhadoras, não enjeitando, no entanto, a necessidade de novas formas de organização do trabalho devidamente regulamentadas e protegidas ou da existência de trabalho noturno, cuja evidência é tão grande e, por demais, conhecida, que entendemos não ser necessário elencarmos os setores que a este tipo de trabalho têm de recorrer, o que representa cada vez mais um fator de desenvolvimento e bem-estar na vida dos cidadãos. Embora não recusando nenhuma análise ideológica, pelo contrário, considerando-a cada vez mais necessária nos tempos que correm ou conceitos que, possivelmente, alguns considerem já ultrapassados, entendemos que a melhor forma de protegermos os trabalhadores e as trabalhadoras não é enquistarmos ideias feitas ou pré-concebidas, mas continuarmos abertos às múltiplas transformações da sociedade e aos contributos que, desta forma, vamos recebendo dos diferentes atores sociais, sem tabus ou preconceitos, numa ótica de aprendizagem. É isso que iremos fazer durante os 30 dias de discussão pública dos dois projetos da lei em apreço. Termino citando mais a vez o Ministro Vieira da Silva. Portugal não está, evidentemente, imune a estas transformações. É, pois, essencial encetar na sociedade portuguesa uma reflexão estratégica alargada sobre o posicionamento do nosso mercado de trabalho e da nossa economia no contexto internacional. Muito obrigada.